E aí, nega, vamos comigo pro show hoje? Pô, por que não? Pô, eu te chamei. Leva suas amigas também, não tem problema não. Caraca, vai me drogar por elas mesmo. Tá de sacanagem. Geninho, hoje o baile é no motel, né? Pô, eu te chamei, você não quis brotar. Suas amigas já estão prontas pra embrasar. Hidrofoma, saí, gente, caralho, eu tô no céu. Brota no sigilo que hoje o baile é no motel. Suíte 14, fogo no balão, sequência de pente, sequência de socadão. Putaria libera, é bola, cai por cima da minha vaga. Putaria libera, é bola, cai por cima da minha vaga. Pô, eu te chamei, você não quis brotar. Suas amigas já estão prontas pra embrasar. Hidrofoma, saí, gente, caralho, eu tô no céu. Brota no sigilo que hoje o baile é no motel. Suíte 14, fogo no balão, sequência de pente, sequência de socadão. Putaria libera, é bola, cai por cima da minha vaga. Putaria libera, é bola, cai por cima da minha vaga. É bola, é bola, é bola, é bola, cai na vaga. Putaria libera, é bola, eu tô noção. Putaria libera, é bola, é bola, é bola. Putaria libera, é bola, é bola, é bola. Caralho, já não é remela, o que que foi a crença? Putaria libera, não, 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 não. Putaria libera, não, 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 não. Mas na moral, eu gosto de falar da vitória. Putaria libera. Seu louco, calmo. O que é isso?